Escrevemos um poema Segura na palma da mão Achamos a esperança perdida Fizemos deste abraço a nossa canção Em cada momento que estamos a sós É tempo de magia perfeita Quando estamos distantes Fazemos de nós O leito onde a saudade se deita Ah, este amor É canto, é silêncio, é grito, é libertação Ah, este amor Sentei-lhe aqui até a fogueira De um coração Que vive por amar Fizemos da tormenta a bonança Com beijos de sorrisos Tocamos o céu Num sonho que de sonhar se cansa Seremos bem reais Num fado de saudade perdida Ah, este amor É canto, é silêncio, é grito, é libertação Ah, este amor Ah, este amor Ah, este amor Sentei-lhe aqui até a fogueira De um coração Que vive por amar Ah, este amor Ah, este amor Ah, este amor Ah, este amor Legenda Adriana Zanotto